Hebreus capítulo 6 Exortação à busca da fé madura Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo Prossigamos rumo à maturidade Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis Que conduzem à morte da fé em Deus Nota J da Pé 1 Os ensinos básicos da doutrina de Cristo já deveriam ser sabidos E estar em plena prática entre os cristãos hebreus 1 Coríntios 15, versículo 3, versículo 4 A igreja, depois de algum tempo, estava dando ouvidos a falsos ensinos E realizando obras mortas, isto é, tendo uma vida de pecado Que condena o pecador à morte eterna Hebreus 9, 14 Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo Prossigamos rumo à maturidade Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis E que conduzem à morte da fé em Deus Da instrução acerca de batismos Da imposição de mãos Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno Sigamos, pois, avante E, se Deus o permitir, faremos Isso, nota J.P. 2 Expressão que se tornou popular entre os cristãos E que comunica dependência Em relação à soberania do Senhor Somente o Espírito de Deus pode iluminar as mentes e os corações Esperando maturidade espiritual Operando Maturidade espiritual 1 Coríntios 16, 7 O grave perigo de rejeitar a fé Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados Experimentar o dom celestial E tornaram-se participantes do Espírito Santo E provaram Os benefícios da palavra de Deus E os poderes da era que há de vir Nota de rodapé 3 É Deus quem abre os olhos dos cegos espirituais incrédulos E lhes oferece A percepção da verdade divina Aqueles que experimentaram Isto é Apreciaram Pela experiência a palavra de Deus 2 Coríntios 4, versículo 4, versículo 6 E se apropriaram Mediante a fé em Cristo Do dom celestial Oferecida a todo o que crê no Senhor Segundo a Pedro 2, 2 Recebendo, portanto, o Espírito de Deus Esses tornaram-se Metochoi Metochoi No original grego Participantes Da obra redentora e dos milagres Da era de Cristo Em grego Aion Ora É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados Experimentar o dom celestial E Tornaram participantes do Espírito Santo E provaram os benefícios da palavra de Deus E os poderes da era que há de vir Mas apostataram da fé Sim, é impossível Que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento Tendo em vista que contra si mesmas Estão crucificando outra vez O Filho de Deus E zombando publicamente Dele Noto de Odapé 4 É preciso fazer uma grande diferença Entre divergências teológicas e apostasia O texto bíblico refere-se aqui Às pessoas que As pessoas que Caem de tempo em tempo E dá Colheita proveitosa Àqueles que a cultivam Recebem a benção de Deus O texto bíblico refere-se aqui Às pessoas que Noto de Odapé Deliberadamente Renunciam à sua fé Na pessoa e obra de Jesus Cristo Conforme está prescrito na palavra de Deus A Bíblia Romanos 10, 9 2 Timóteo 3, 16 O texto pode transformar a vida De um apóstata Por meio da sua infinita O Senhor pode Transformar a vida de um apóstata Por meio da sua infinita graça e misericórdia Entretanto A igreja não deve realizar um segundo batismo Pois Cristo morreu por nós Uma única vez Gálatas 2, 19 Hebreus 9, 26 A não ser que se conclua Que o suposto apóstata Na verdade Não era um convertido E que agora sim Aceitou de coração O dom do arrependimento E da salvação em Cristo 1 João 5, 16 1 Coríntios 15, 5 Atos 8, 21 até o 24 Portanto Ele será o primeiro e definitivo batismo de testemunho Do novo nascimento João capítulo 3 Portanto Esse batismo Ele será o primeiro e definitivo Como testemunho do novo nascimento João capítulo 3 Mas apostataram da fé Sim, é impossível que tais pessoas Sejam reconduzidas ao arrependimento Tendo em vista que contra si mesmas Estão crucificando outra vez o Filho de Deus E zombando 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 publicamente dele Por quanto A terra que absorve a chuva Que cai De tempo em tempo E da colheita proveitosa Aqueles que a cultivam Recebe a bênção de Deus Todavia A terra que produz espinhos E ervas daninhas É inútil E logo será a arma odiçoada Seu fim é ser lançada Ao fogo Vivendo como herdeiros de Deus Quanto a vós outros No entanto Ó amados Estamos convencidos De que a vossa situação É muito melhor Sendo beneficiados Com as bênçãos Decorrentes da salvação Por quanto Deus não é injusto Para ser Para se esquecer Do vosso trabalho E do amor Que revelastes Para com o seu nome Pois servistes Os santos E ainda o serviço Nota de rodapés 5 O autor deste livro Não está julgando Que seus leitores Sejam apóstatas Ele apenas os adverte Sobre os perigos Da apostasia Que pode ter Seu início fatal Com a indolência Inércia Preguiça O peso dos pecados Não confessados E abandonados E o cansaço espiritual Ao longo da caminhada cristã Hebreus 5 11 Hebreus 12 Versículo 1 Versículo 12 Todo trabalho sincero E abnegado Em prol do reino de Deus Constrói um tesouro Que é de valor Eterno Portanto Deus não é injusto Para se esquecer Do vosso trabalho E do amor Que revelaste Para com o seu nome Por serviste Pois serviste Pois servistes Os santos E ainda os serveis Desejamos contudo Que cada um de vós Demonstre o mesmo esforço Dedicado até o fim Para que tenhas A plena certeza Da esperança De maneira que Não vos torneis negligentes Mas imites Mas imiteis Aqueles que Por intermédio da fé E da longaminidade Longanimidade Recebem a herança prometida A promessa de Deus É imutável Quando Deus fez sua promessa Abraão Jurou por si mesmo Tendo em Vista Não haver outro Maior Por quem jurar Nota de rodapé 6 É próprio dos seres humanos Fazer juramentos Isso devido A situação Decaída da humanidade Na qual A palavra das pessoas Nem sempre é fiel E suficiente Deus ao fazer um juramento Demonstra que não há Ninguém Além dele mesmo Cujo nome Possa Autenticar Sua palavra Humaniza-se Humaniza-se Mediante uma característica Cultural Moral E ética De grande valor Entre os humanos E nos oferece Garantia em dobro Versículo 18 Hebreus 11 39 Quanto ao cumprimento Cabal da sua promessa Gênesis 22 Versículo 16 Ao 18 A expressão idiomata A expressão idiomática Hebraica literal Usada por Deus com Abraão Registrada nos manuscritos Originais É Abençoando Te abençoarei Que indica Um juramento ou promessa Incondicional E permanente E declarou Esteja certo De que Ou abençoarei E farei numerosos Os seus descendentes Sendo assim Havendo Abraão Esperado com paciência Certeira Alcançou a promessa? Nota de rodapé 7 A palavra grega Original Usada para descrever Aqui a paciência De Abraão É Macrotumia Macrotumia Que Enfim Perdão pelo meu grego Fantástico Que significa Longaminidade Em contraste Com os sentimentos De indignação E revolta Refere-se Portanto Ao fato de Abraão Ter esperado com fé Por cerca de 25 anos 25 anos 25 anos 25 anos Pelo nascimento De Isaac Mais tarde Pela entrega E restauração Do seu filho Gênesis Gênesis capítulo 12 Versículo 3 Versículo 4 Gênesis 17 2 Gênesis 18 10 Gênesis 21 5 Gênesis 22 16 Ora Os homens juram Por quem é maior Que eles E para eles O juramento Confirma a palavra Empenhada Pondo fim A toda discussão Do mesmo modo Deus Querendo demonstrar De forma mais clara Aos herdeiros Da promessa A imutabilidade De seu propósito Interveio Com o juramento Para que nós Que nos refugiamos No acesso A esperança proposta Sejamos grandemente Encorajados Por meio de duas Afirmações imutáveis Nas quais é impossível Que Deus minta Nota de Odapé 8 As afirmações imutáveis Do Senhor são A promessa de Deus Que é por si só Absolutamente Fidedigna E o juramento De Deus Concedido aos homens Que confirma Essa promessa Hoje os crentes Podem contemplar A promessa Que Abraão No seu tempo Podia apenas Antever Hebreus 11 13 João 8 56 Assim como Uma forte âncora Que mantém o navio Na posição correta E a salvo Da força Das marés E das correntes Marítimas Nossa fé E esperança Convicta Em Cristo É nossa garantia De completa salvação E segurança João 10 Versículo 34 Até o versículo 38 Essa esperança É para nós Como âncora Da alma Âncora da alma Como âncora Da alma Firme e segura A qual tem Pleno acesso Ao santuário interior Por trás do véu Onde Jesus Adentrou por nós Como precursor Tornando-se Sumo sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Feito Libras Tenham todos Um ótimo dia E Louvai o Senhor Porque Ele é bom E a sua misericórdia Dura para Sempre Amém